Goiás e Cruzeiro vai mexer com a vida de Vasco, Corinthians, Bahia, Santos, todos esses times vão ter que ficar de olho porque esse jogo vai mexer na disputa contra o rebaixamento, cara, dependendo de quem vencer esse jogo, a vida de todos esses times vai mudar, já contei pra você o que pode acontecer. Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual você, seja bem-vindo ao Torcedorismo, segunda-feira e é dia de futebol também, Série A tem um jogo hoje pra gente discutir e aqui nesse canal a gente fala sobre todo o futebol brasileiro, então se você quer saber, se você está procurando um canal aí que fala sobre futebol brasileiro sem clubismo, né, todo mundo aqui tem o seu espaço, devido, você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo porque o nosso time está próximo de bater a meta de 30 mil inscritos e essa 35ª rodada do Brasileirão que do nada se abriu e está muito disputado, né, está muito legal de acompanhar tanto a disputa por título quanto a disputa contra o rebaixamento e hoje nós teremos o último jogo dessa 35ª rodada, é uma briga direta contra o rebaixamento, tá, Vasco, Bahia, Santos, Corinthians, todos esses times aí vão ter que olhar bem de perto pro jogo de hoje entre Cruzeiro e Goiás, na verdade é Goiás e Cruzeiro, né, porque esse jogo é em Goiânia e o Cruzeiro, galera, é um time que, cara, só depende dele mesmo pra se salvar do rebaixamento, hoje o Cruzeiro é o 17º colocado, né, tá dentro da zona do rebaixamento, né, com os resultados dessa 35ª rodada, mas, cara, um simples empate hoje fora de casa, tira o clube da zona do rebaixamento, faz o Cruzeiro passar o Bahia, né, e aí empataria em número de pontos com o Vasco, mas não ultrapassaria o Vasco por conta dos critérios de desempate, né, mas, cara, a vitória pro Cruzeiro praticamente, eu não vou dizer que livra o Cruzeiro de qualquer risco, óbvio que não, mas, cara, bota o Cruzeiro numa posição muito boa pra se livrar do rebaixamento, porque ele vai saltar pra 13ª colocação, vai passar geral, meu irmão, vai passar Bahia, vai passar Vasco, vai passar Santos e vai passar o Corinthians também, então, cara, o jogo de hoje é um jogo chave pro Cruzeiro. O Nicão segue fora, né, da partida, né, do jogo do Cruzeiro, porque ele teve uma indisposição ali antes do jogo contra o Vasco, ele já não jogou ali e segue fora, tá, meio estranha essa ausência do Nicão. E do lado do Goiás, cara, isso também é um jogo chave, tá, é a última chance do Goiás se manter vivo, né, manter o sonho de escapar do rebaixamento vivo, cara, porque o Goiás, cara, tá numa situação muito complicada, né, tá com 35 pontos, tá afundado na zona do rebaixamento, 6 pontos atrás do próprio Cruzeiro, né, e do Bahia, os dois tem o mesmo número de pontos, 41, então isso é um confronto muito direto pro Goiás. Se o Goiás não vencer esse jogo, cara, pode decretar aí que não vai conseguir se salvar, então só os 3 pontos importam, colocaria o Goiás ali 3 pontos atrás do Cruzeiro e 3 pontos atrás do Bahia, faltando 9 em disputa, é difícil, mas é alcançável isso, né, ali em disputa por rebaixamento, então colocaria o Goiás de volta no bolo dos times que tentam se salvar. Se isso não acontecer, cara, o Goiás vai jogar a Série B do ano que vem, não vai ter jeito. Retrospecto histórico entre esses dois times que já jogaram muitos jogos entre Série A, Copa do Brasil, jogaram muitos campeonatos nacionais, entre eles são 54 jogos oficiais entre Goiás e Cruzeiro, com 15 vitórias do Esmeraldino, 28 do Cruzeiro, né, o Cruzeiro é um gigante do nosso futebol, ganhou quase o dobro de partidas pra cima do Goiás e tivemos ainda 11 empates. Cara, pra gente começar a falar de quem é favorito pro jogo de hoje, isso é um jogo muito delicado, né, é um jogo difícil da gente apontar um favorito, mas Goiás e Cruzeiro vai mexer com a vida de Vasco, Corinthians, Bahia, Santos, todos esses times vão ter que ficar de olho porque esse jogo vai mexer na disputa contra o rebaixamento, cara. Dependendo de quem vencer esse jogo, a vida de todos esses times vai mudar. Já contei pra você o que pode acontecer. Então, vai ter time, cara, esse jogo vai ter uma audiência danada, né, vai ter uma galera secando, vai ter gente secando, principalmente o Cruzeiro nessa rodada vai ser brincadeira, né. Mas assim, se a gente for pensar no que os dois times estão jogando recentemente, né, o Goiás, cara, ele venceu o Curitiba, né, acho que foram três rodadas atrás, venceu o Curitiba, mas vem de derrotas ali pro Atlético Mineiro fora de casa e o Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos no segundo tempo. O Goiás acabou perdendo esse jogo, perdeu pro Santos em casa no finalzinho, um jogo ali em que não jogou tão bem, acabou sendo dominado no segundo tempo, perdeu pro Bragantino em casa também, esses últimos jogos em casa o Goiás não tem conseguido impor o seu domínio como mandante. Mas empatou com o Vasco, um jogo em que o Goiás ficou, foi estranho esse jogo, né, contra o Vasco. O Vasco deu muito campo pro Goiás depois que abriu o placar e o Goiás não soube aproveitar, no primeiro tempo o Goiás também foi melhor que o Vasco, mas enfim, o Goiás não tem conseguido pôr em prática o seu ímpeto como mandante, né, então é uma coisa que pode prejudicar pra esse jogo de hoje, já que o Cruzeiro, né, vem de uma vitória fora de casa importantíssima contra o Fortaleza naquele jogo atrasado, né, não fez um ótimo jogo, mas fez um bom jogo defensivo, conseguiu se segurar e, cara, na oportunidade que teve foi lá e beliscou o Fortaleza, que é um dos maiores mandantes também desse campeonato. Então, assim, o Cruzeiro vem com essa bagagem de já conseguir vencer jogos fora de casa e o Cruzeiro é um dos melhores visitantes, né. Se o Cruzeiro é um dos piores mandantes, por exemplo, empatou com o Vasco também, o jogo atrasado, ele como visitante é muito bom, fez a maioria dos seus pontos no campeonato como visitante, então o Cruzeiro é um time que se sente à vontade jogando sem a sua torcida, até porque esse ano tem sido de muita pressão, né, o Cruzeiro é um time gigante, vem de três anos na Série B, a torcida tá cobrando melhorias, né, no elenco, melhorias nos resultados, melhores resultados, então os jogadores não estão sabendo lidar com isso, pelo menos essa é a minha análise. Então jogar fora de casa tem sido melhor pro Cruzeiro, vai jogar sem torcida visitante também, porque a torcida foi punida, né, depois daquele jogo contra o Curitiba, mas, cara, eu vejo um Cruzeiro mais preparado pro que o jogo vai pedir, né. O Cruzeiro tem a vantagem do empate, se o Cruzeiro empatar, ele sai da zona do rebaixamento, segura um concorrente direto, que é o próprio Goiás, lá embaixo, né, então o empate pro Cruzeiro é bom, o Cruzeiro vai jogar com isso nas costas, o Goiás vai ter que tomar a iniciativa do jogo e não é bom isso pro Goiás. Tomar a iniciativa do jogo, geralmente, é ruim pro Goiás e é o que o Cruzeiro mais quer, né, poder ficar tranquilo que sair na boa, então eu vejo o Cruzeiro favorito pro jogo de hoje com três raios contra dois do Goiás, né, o Goiás vai jogar muito pressionado, o Cruzeiro tá um pouco mais tranquilo, tem dois resultados a seu favor, pro Goiás só a vitória serve, então pra mim o favoritismo vai pro Cruzeiro, mas se você vai nesse jogo de hoje, seja você, na verdade só você torcedor esmeraldino, né, porque não vai ter seu torcedor cruzeirense, vai lá, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca, porque eu vou repostar todo mundo que me marcar, meu Instagram é esse que tá passando aqui, cara, hoje ainda tem mais vídeo de análise aqui no canal, então pode se inscrever, porque vai ter muita coisa sobre Brasileirão, ainda vou lançar análise sobre Série B também, que acabou de terminar, amanhã tem o Prisma da Rodada no Brasileirão, então, cara, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, o canal tá só começando, vem muita coisa boa por aí, muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou! Tchau!